Vamos conferir agora a agenda desta quarta-feira dos candidatos que concorrem ao governo do Estado. João Roma, do PL, pela manhã e à tarde, deu entrevistas para emissoras de rádio do interior e gravou o programa eleitoral. Agora à noite, faz live nas redes sociais e se reúne com a equipe de campanha. Kleber Rosa, do PSOL, pela manhã e à tarde, se reuniu com a coordenação de campanha. À noite, participa de entrevista em uma emissora de TV. O candidato a Semineto, do União Brasil, durante o dia, fez carreatas nas cidades de Ibicuara, Barra da Estiva, Ituaçu e Anagé. Agora à noite, se reúne com a equipe de campanha. O candidato Marcelo Milê, do PCO, não teve agenda de campanha hoje. Giovanni D'Amico, do PCB, deu entrevista para uma emissora de rádio de Feira de Santana. Agora à noite, dá aula em um cursinho popular no bairro do Lobato, em Salvador. Jerônimo Rodrigues, do PT, se reuniu com prefeitos e lideranças políticas pela manhã. À tarde, gravou programa eleitoral e fez carreatas nas cidades de Dias d'Ávila, Mata de São João e Catu.